E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, conforme prometido pra vocês, eu soltei um trailer hoje no canal aí pra quem assistiu né, falando sobre esse jogo aí. Vamos fazer uma gameplay então, vamos ver se vocês vão querer ou não dar continuidade no jogo. Conforme eu falo pra vocês, eu sempre vou trazer uma gameplay de jogos que eu acho bacana, que talvez vocês vão curtir no canal, beleza? Se não curtir, a gente não dá continuidade tá? Eu já vou escolher algumas séries que tá quase terminando, umas séries que não tá dando certo e eu vou tá colocando outros jogos no lugar. É dessa forma que infelizmente funciona o canal. Eu gostaria de jogar todos os jogos que eu venho apresentar aí pra vocês, mas vocês sabem que a gente depende do apoio né? Sem apoio, nada vai pra frente. Então, vamos nessa? Civilização né? Pode ser assim se dizer, eu ia falar em inglês aí, tentar falar em inglês. Seis, e vamos ver como é esse jogo. Lembrando, primeira vez que eu tô jogando e vou estar jogando com vocês, valeu? Antes de começar a gameplay, eu vou deixar meu forte abraço a todos vocês que vêm acompanhando o canal aí, deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo com os amigos nas redes sociais, o meu muito obrigado. Bora socar o dedão no like aí e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal. Valeu? Vamos lá então, solo. Vou criar uma partida aqui ó. Líder, com certeza a gente vai escolher o Brasil né? Dom Pedro II. Se você quiser dar uma pausa e ler tudo aí a especificação, fique à vontade. Valeu? Vamos lá. Configuração avançada, eu não vou querer avançada aqui ó. A gente volta pra cá, certo? Então eu vou colocar aqui Dom Pedro. Dificuldade. Como é a primeira vez que eu tô tendo contato com o jogo, não vou escolher nem muito difícil e nem muito fácil. Então eu vou colocar aqui no Príncipe. Velocidade da partida. Padrão tá? Eu poderia colocar Épica. Jogo prolongado 50% mais lento. Padrão, normal. Tipo de mapa. Com certeza, Continente né? Ok? Tamanho do mapa. Eu não vou escolher também padrão, porque senão vai ser muito grande. Eu vou escolher pequeno. Ok? E vamos lá. Iniciar partida. Vamos nessa. Isso. From the first stirrings of life beneath water, to the great beasts of the Stone Age, to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest from this early cradle of civilization on towards the stars. Your people look to you, Emperor Pedro II, to lead Brazil onto the world stage. Use your reputation as a patron of artists, scientists and engineers to draw the greatest minds to our fertile home. Ele tá lendo tudo aí, tá galera? Não passa aqui a tradução aqui embaixo, porque ele tá lendo tudo isso aqui que tá apresentando aí pra vocês. Então se você quiser ler, dá um pause no vídeo e leia. Ok? Eu vou clicar em começar. Ele até que não leu tudo. Ele leu algumas especificações, vai. Assim se dizendo. Vamos lá. O jogo tá em português. Bem bacana. Vamos nessa. Bom, começamos no continente e estamos aqui. Opa, já achamos aqui tintas, recursos de luxo, rapaz. Olha só pra você ver. Pedlas, mármore. Ó, rapaz. Chocolate, cacau, mano. Cacau é muito bom. Rapaz, ó, nascemos num lugar bom, viu? Eu vou até perto de água, ó. É muito bom. Eu vou até afundar a cidade aqui já. Eu vou afundar aqui já. Tô num lugar próprio pra isso. Não vou nem andar com o personagem ali. Vamos afundar aqui já. Rio de Janeiro, vai vendo. Fundamos a cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu não vou dar explicação pra vocês como que funciona o jogo. Conforme eu falei pra vocês, eu também é a primeira vez que eu tô jogando. Mas lógico, eu já vim acompanhando algumas... Algumas gameplays da Civilização 5, né? Uma anterior é essa aí. Então, eu tenho mais ou menos a base. Mais ou menos. Vamos lá, então? Vamos descobrir. Deixa aqui, ó. Rio de Janeiro. Vamos ver o que a gente já pode fazer. Fortificar, não. Vamos clicar aqui nela. Vamos dar preferência aqui na quantidade de produção de cidadão ou comida. Quantidade de alimento e quantidade de produção de cidadão. Beleza. Vamos aqui. Eu tô com o que aqui? Esses caras são guerreiros. Vamos fazer aqui um batedor. Vai, pra descobrir aí lugares interessantes pra gente, né? Vamos colocar aqui. São 10 turnos pra concluir o batedor, tá? Enquanto isso, a gente vai dando... É por turnos, tá, galera? Escolher pesquisa. Vamos pesquisar o que, cara? Vamos começar com o que, galera? Animais? Mineração? Eu vou começar com mineração, cara. Vou começar com mineração, vai. Unidade precisa de ward. Agora a gente tem que andar com essas unidades aqui. Pra passar o turno, né? Então vamos selecionar ela aqui. E vamos... Vamos pra... Vamos pro lado de cá. Ele pode andar uma vez só. Beleza. Próximo turno. Vamos andar pra cá. Beleza. Vamos... Cara, é muito bacana, cara. Olha só pra você ver, ó. Eu cliquei aqui só pra vocês verem. Característica e habilidade. Então, pausa o vídeo. Dá uma leitura aí pra vocês, né? 3Games também é cultura. Pra quem quiser saber um pouquinho mais do nosso Brasil, né? Minas Gerais. Carnaval de rua. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Aqui é consulta mundiais, ó. Os jogadores que estão jogando online. Aqui, ó. É a árvore cívica, tá? Onde a gente vai ter que escolher depois comércio exterior. E é muita árvore, galera. É muita, muita coisa que tem. Olha aqui. Olha aí. O jogo é abundantemente... Abundantemente. Nem sei se existe a palavra de recurso, cara. É muito recurso tem o jogo. Depois tem aqui a nossa árvore de tecnologias, né? Onde a gente já começou a fazer mineração. Aí abre a árvore aqui pra gente fazer as arqueiras. Depois vem alvenaria. Trabalho em bronze. Roda. Que vai evoluir na cidade, cara. A gente começa aí no Dom Pedro II. E vai embora, mano. Vem ter as épocas de hoje, tá? E aqui em cima aqui tem a cerâmica. Depois abre a árvore aqui, ó. Descrita. Depois passa pra... Aqui, ó. Moedas. Cavalgar. Matemática. É muito louco o jogo. Tem que ter paciência. Pra quem gosta desse tipo de gameplay. Prato, 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 prato cheio. Mas pra quem não curte, cara. Pode fechar o vídeo. Que tem que ter paciência, tá? Infelizmente. Aqui, grandes personalidades, tá? A gente vai descobrindo aí as personalidades. Tem aqui, ó. Era clássica. Tem mais pra lá? Tá aqui, ó. Era dos Renascimento. Era Industrial. Cara, é muita coisa. É muita coisa. Se for pra mostrar tudo, nenhuma gameplay não dá. Deixa eu selecionar aqui. Eu quero que mostre ícones de produção, ó. Tem como a gente jogar com essa imagem. Que eu acho feinha. Tá? E... Com essa imagem que eu acho melhor. Que a batalha vai ter. E a batalha 3D. Tipo 3D, né? Muito louca. Vamos lá, então. Já andei com eles? Já, né? Beleza. Aqui eu já... Nove turnos. Pra sair o batedor. Vambora. Vambora. Ai, ai. Aqui mostra, ó. Movimento. 2 barra 2. Então, cada quadradinho que eu ando, ó. Eu gasto 1. Você tá vendo, ó. Então, eu posso vir pra cá. Eu posso vir pra lá. E eu acho que eu vou vir pra cá, cara. Vamos explorar. Tem que explorar, galera. Lá a gente não precisa mexer. Não posso afastar muito. Porque senão pode... Nossa, eu deveria ter ido pro lado de cima, né? Achar do mármore. Eu não posso afastar muito da minha cidade, né? Pode enxergar algum batedor. Batedor, ele vai... É o que a gente tá fazendo lá, tá? É pra... Sair explorando. Quando a gente encontra algum batedor. Se a gente tiver a possibilidade de matá-lo. É melhor. Pra ele não retornar pra vila dele, né? A cidade dele. E falar, ó. Eu achei a cidade do Rio de Janeiro. Bora lá atacar ela. Entendeu? Eu acho que eu vou dar a volta aqui pra sair lá no mármore, ó. Já gastou dois, beleza. Próximo turno. Eu vou dar a volta, cara. Vou mesmo. Ó. Recurso de gado, cara. Próximo turno. Conforme falei, tem que ter paciência, galera. Com calma. Continua a prosperar. Conselheira. Nossa cidade continua a se prosperar. Nosso povo já se desenvolve. E nossa população cresce. Ok. Beleza. É isso mesmo que a gente quer. A gente quer crescer, mano. Ó. Mais cacau. Show. Muito bom. Próximo turno. Falta quatro turnos pra sair o batedor. Boa. Ó. Establishmos uma cidade, uma cidade-estado. Estabelecer relações diplomáticas com ela, certamente vai ser benefício para o nosso império. Talvez devêssemos mandar um emissário até lá. Ok. Talvez. Bom, eu não vou ficar lendo, senão perde a graça. Legal vocês dar pausa no vídeo e vocês mesmo lê, tá? Isso que é legal vocês assistirem o vídeo e acompanhando. Beleza? Vamos lá. Bom. Três turnos. Vamos lá. Ó. Os caras vazaram, né? Que é aquele cabul lá em cima, lá. Ó, já já temos, temos que achar, se a gente conseguisse achar mineração aqui perto, seria uma boa, cara. Tem aqui, ó, pedla. Então dá pra ir ali depois. Próximo turno. Caramba, velho. Ó lá, ó. Unidades de reconhecimento como batedores são singulares por ganhar experiência explorando e descobrindo partes do mundo. Ok. Então o que que a gente vai fazer? Eu não vou avançar muito pra lá. Porque eu vou deixar o batedor fazer essa função, tá? A gente já saiu com o batedor aqui já. Então eu vou manter... Eu vou manter meus bárbaros pra cá. Se caso chegar alguém aqui e tentar bisbilhotar a gente aqui, a gente tem os guerreiros pra defesa, tá? Então vamos sair com esse batedor. Ele se move três, beleza. E aqui, como é que tá? Deixa eu ver o que mais eu posso fazer aqui. Batedor. E já vou fazer o lançador também, tá? Ó, unidade à distância fraca da era antiga. Melhor no ataque do que na defesa, tá? Então se alguém vier nos atacar. O custo dela é de 35. E a gente tem 55 lá. Já vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Próximo. Ó, pesquisa concluída. De mineração. Quem merece mais crédito que a esposa de um minerador... Quem merece mais crédito que a esposa de um minerador de carvão? Merle Trevis. Beleza. Vamos escolher outra pesquisa? O que que a gente pode escolher agora? Trabalho em bronze? Não. Que a gente tem pedra. Mármore. Peixe. Não. Domesticação. Ó as músicas brasileiras, cara. Só no... Na violinha. Alvenaria. Eu vou escolher animal, tá, galera? Vamos escolher animal. Vamos pegar esse bárbaro. Vamos colocar ele aqui. Como é montanha, vai ser meio difícil alguém vir por ali, né? Vamos deixar ele aqui. Vamos pegar nosso batedor agora. Vamos vazar com ele. Vamos ver o que que a gente consegue descobrir aí. Aqui a gente fez o lançador. São cinco turnos. Próximo. Vamos pegar nosso batedor aqui, ó. Ele anda com um lobinho, cara. Muito louco, ó. Vamos chegar lá perto, lá. Próximo. Vamos olhar nossa cidade aqui, né? Não, vamos deixar aí. Cara, tem como a gente... Colocar... Eu deixei pra animação do tempo. Animação do tempo, né? Agora lá em cima você pode ver que é seis horas da tarde. Tá vendo? Se eu vier aqui, ó. Opções. Horário aqui, ó. E eu passar aqui, ó. Pode ver, ó. Que o tempo, ó. O sol vai passando lá. Você tá vendo, ó. Então se eu quiser que seja agora cinco horas. Aqui, ó. Dez horas, ó. Ó, fica bem claro o mapa. Você tá vendo? Se eu voltar ali e colocar a noite, ó. Ó que louco que fica, mano. As luzes acendem da cidade e tal. Imagina isso aqui quando tiver grande. Que show. Vamos lá. Vamos andar. Ó, eu não posso entrar nessa linha demarcada, tá? Eu tenho que mandar um emissário aqui, ó. Proprietário, Cabu. Cus de movimento 1. Estrada antiga. Apelo 4. De tirar o fôlego. Continente, Cazaquistania. Ô, louco, mano. Verdade? Ó. Ó os guerreiros dos caras ali, ó. Se eles tentam me cercar, eu tô no mato. Eu vou pra lá, mano. Tem os guerreiros deles ali. Então eu vou trazer a minha frota, meus guerreiros pra cá. Próximo turno. Eles não conseguem me pegar, porque eles têm que andar. É, ó. Eles tão vindo pra cá. Eles tão vindo pra cá, mano. Então tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Eu vou passar pra cá, mano. Eu vou cair. Pra cá não tem nada, ó. Aqui termina o mapa. Deixa eu voltar pra cá. Próximo. Vamos ver onde que os caras vão. Enactando novas políticas em nosso governo pode ser um grande benefício. As pessoas esperam o seu decreto. A gente precisa fazer uma política agora. Vamos ver o que que a gente vai poder fazer aí, vai. Isso não é a sabedoria, mas a autoridade que faz uma lei. Com do seu povo testar código de lei, mudança de governo, políticas sociais são grátis. Neste turno. Desbloqueado por esse cívico 4. Vamos ver. Então a gente pode dobrar a experiência para a unidade de reconhecimento. Mais 5 de ataque de força, né. Mais 5 de força de combate. Planejamento urbano. Dá mais 1 de produção em todas as cidades. E ouro na capital. Mais 1 de ouro na capital. E mais fé. Eu vou colocar esse aqui. E vou colocar... É... Dobrar a experiência? Eu acho que não, cara. Vai. Eu vou colocar esse aqui. Confirmar a política. Agenda política está correta? Sim. Beleza. Vamos ver... Onde está o nosso batedor? Está aqui. Beleza. Não vou mexer com eles. Falta mais 1 para sair o lançador. Escolher o cívico. Ué, mas você pediu para me escolher. Ah, tá. A gente tem que escolher. Abrir a árvore cívica. Comércio exterior. Ou artesanato. Para mim escolher isso aqui. Para a gente aprimorar ela. A gente tem que descobrir um segundo continente. Então não vale a pena ainda. E aqui para a gente aprimorar ela. Melhor 3 painéis. Então eu vou escolher artesanato. Beleza? Escolher artesanato. A unidade precisa de ordem. Vamos dar uma ordem para elas ficarem aqui mesmo. E próximo turno. Olha que legal o Ford ter escolhido a fé lá. Dá uma lida aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Que eu coloquei. Eu coloquei para a tradução aí. Está aí o idioma. Português, Brasil, Inglês. Legendas. Nas cenas. Só que a legenda é somente quando tem cutscene. Igualzinho eu fiz aí. No aviso do game. Play de hoje à noite. Então a gente já tem um batedor. Beleza? Vamos sair com esse batedor aqui. Vamos andar com ele aqui. Ó, tem bastante. Opa! Achamos o que aqui? Eita! E eles podem me atacar, rapaz. E eu vou para cima lá depois. Se eles não me matarem já, né? Escolher produção. Eu acabei esquecendo, né? Que a gente pode escolher aqui. Já era para mim estar começando a fazer isso aí, cara. E eu não fiz. Que é isso aqui, ó. É... Novas missões em cidades e estados. A cidade e estados... É muita coisa na cabeça, mano. Vamos... Como tudo é igual aqui, você está vendo? E tem uma parte aqui que é pedra. Então eu vou escolher esse lado aqui, ó. Eu vou trancar isso aqui. Mas tinha como eu trancar, mano. Não lembro como. Aqui, eu trancar lá. Rapaz, eu não estou me lembrando. Gerenciar cidadão, você está vendo? Ó, se eu destlanco... Tem dois aqui. Deixa eu ver como é que é aqui, ó. Propriedade Brasil Rio de Janeiro. Pântano Rio. Custo 2 movimento. É, eu não estou lembrado. Aqui ele está trancado. É, eu vou deixar do jeito que está aqui. Deixa aqui mesmo destlancado. Se a gente pegar o macete aqui. Comprar item, não. Comprar item, não. Comprar painel, também não. Aqui, alteração. Aqui, ó. Serviço de empreendimento. Seis habitação para três cidadãos. Está legal. Habitação de água cinco. Está tudo ok. Não precisamos se preocupar ali, não. Está show. Vamos ver o que eu posso fazer. Escolher produção. Escolher guerreiro, batedor, não. Construção, vai. É, agora a gente tem que começar, né? Sete turnos. Ó, os batedores deles saíram. A gente descobriu outro. Nossa, vai estar caindo. Ah, pesquisa concluída. Legal. Pigs, tratam-nos como equilíbrio. Eu gosto de porcos, cachorros. Nós reserv... Reser... Rever... Ó, louco! Não dá pra entender direito ali. Gatos querem ser... Ó, louco! Tudo ladozinho errado ali. Vai vendo. É que eu não li direito. Vai. Deixa eu ir... Ó, os caras vão me atacar ali. Não vai não, filho. É batedor também. Mas não vou atacar ele, não. Eu poderia passar e subir lá, né, cara? Mandar embora lá, né? Vou descobrir pra cá. E vou levar meus bárbaros, ou meus guerreiros, pra cá, ó. Se aquele batedor vim aqui tentar descobrir o Rio de Janeiro, eu pau nele. Bom, galera, eu não quero estender muito o vídeo. É mais apresentando pra vocês verem como que é o jogo, né? Pra ver também sobre a opinião de vocês. O que que vocês acharam. O jogo é estratégia. Tem que ter paciência. Não é todo mundo que curte jogo assim, tá? Eu, como sou um gamer, cara, fanático, eu jogo qualquer jogo. Que me agrade, lógico, né? Porque o jogo tem de monte. Então, pode ser RPG, pode ser FPS, pode ser luta. Eu só não curto mesmo. São jogos de simulador de avião. Então, o resto, mano, o que vier, tá de bom tamanho. Beleza? Bom, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam. Essa, esse pequeno gameplay aí, né? E vou ficar esperando o retorno de vocês. Conforme eu falei pra vocês, tem que ter o apoio, tá, galera? É dessa forma que funciona o nosso canal. Valeu? Então, já sabe. Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorita o vídeo, pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e... Fui!